Estamos de volta com o seu programa aqui tem, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pela tua audiência e a partir de agora eu vou te dar dicas de compras diretamente aqui do Salmo 91 eu estou na unidade Cidade de Deus, onde você vai fazer todas as suas compras sim, aquilo que você está precisando aí para a sua casa você encontra aqui no Salmo 91 Cidade de Deus agora é o seguinte, se você quer ganhar essa linda cesta com os produtos Níbia está vendo na tela? Essa linda cesta aí pode ser sua sim, é só você enviar agora mesmo o seu WhatsApp para o número 982642865 quem sabe não é você que vai levar essa cesta maravilhosa hoje o sorteio aqui do Salmo 91 gostou da decoração? Agora segura o seu coração porque eu vou falar de preço, de ofertas e novidades também o melhor atendimento de Manaus, está todo mundo aqui te aguardando hoje sábado para você comprar, aproveitar e economizar agora é o seguinte, senhores e senhores, pratos como é que estão os pratos da sua casa? está precisando trocar, até porque está chegando o fim do ano, está chegando o Natal está chegando o teu aniversário, meu amigo, para fazer aquela festa você vai encontrar o prato raso de R$ 4,99 esse modelo aqui de R$ 4,99, está super barato e esse modelo, esse aqui é o raso, é o primavera está de R$ 3,49, esse está de R$ 3,49 para você, é claro, aproveitar todas as ofertas e promoções agora vem cá, que você vai encontrar o jogo de taça também olha só que bacana, com 6 peças, sabe de quanto? R$ 39,99 R$ 39,99 esse kit aqui, esse jogo de taças para você aí preparar o seu Natal, o seu Ano Novo então antecipe suas compras, viu? tem mais pratos na super oferta e promoção você encontra os pratos aqui esse é o raso oval de R$ 14,99 aí você encontra também aqui, toda a sequência dos pratos os tamanhos de pratos mas esse aqui, que você está vendo esse é o fundo, você vai encontrar de R$ 5,99 está barato? está muito barato está gostando dessas dicas? dicas de casa, do dia a dia que você precisa todo mundo precisa ter e tem na sua casa potes e olha só a quantidade de potes que você vai encontrar aqui no Salmo 91 sabe de quanto? R$ 2,99 sim, de R$ 2,99 está super barato para você, é claro, aproveitar e comprar hoje, sabadão hoje é só preço baixo para você e toda a sua família decoração, gente tem cada mesa posta linda olha esse modelo de mesa posta linda mas agora eu quero te falar sabe de que, senhoras e senhores? do Puff sim, na tela esses Puffs que você vai encontrar hoje na loja hoje sábado traz a família dá uma passadinha aqui eu tenho certeza absoluta que você vai amar e os Puffs, Emerson vários modelos e cores você vai encontrar a partir de R$ 59,99 a unidade R$ 59,99 esse está lindo, viu? esse de R$ 59,99 é Puff que você quer? é Puff que você encontra aqui no Salmo 91 agora vem cá que a banqueta você vai encontrar de R$ 12,99 é a mesma banqueta em outra loja já encontrei, sabe de quanto? senhoras e senhores de R$ 20,00 e olha só essa banqueta eu estou falando é dessa banqueta para você ter aí na sua casa no seu apartamento de R$ 12,99 não é que está barato? é banheira que você está precisando? olha essa banheira de R$ 19,99 na super oferta e promoção lindo só aqui no Salmo 91 Cidade de Deus corre hoje é sábado excelente dia para você comprar aproveitar e economizar agora é o seguinte segura aí que tem mais ofertas e promoções da loja inteira para você chegou a hora de você comprar chegou a hora de você economizar compre, 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 compre compre aqui na Salmo 91 Variedade Salmo 91 aqui no Cidade de Deus eu estou aqui hoje agora atenção muita atenção você que quer ganhar essa maravilhosa perfeita por que perfeita? olha só os produtos senhoras e senhores Nivea na tela essa sexta poderá ser sua é só você mandar agora mesmo um WhatsApp para a gente e isso para participar o número que está na tela é o 982642865 982642865 produtos Nivea para você e toda a sua família quer ganhar? então manda um WhatsApp para a gente agora homem ou mulher pega esse celular e envia para a gente agora na sua tela você tem é claro ofertas e promoções a garrafa New York sabe quanto? R$ 8,99 quer mais ofertas? quer mais promoções? o copo você vai encontrar o copo cristal de R$ 7,99 hoje R$ 6,99 R$ 530 está barato aqui na variedade Salmo 91 e as formas de pagamento 3 vezes nos cartões de crédito e 5 vezes no cartão Salmo 91 para você tirar o seu cartão ter facilidade e aproveitar todas as ofertas e promoções e parcelar suas compras em 5 vezes então chega a hora de você ter o seu cartão variedade Salmo 91 e nos outros cartões você parcela suas compras em 3 vezes está bacana pagamento à vista você tem sempre aquele desconto especial 16 peças sabe quantos senhoras e senhores? R$ 79,99 que é completo 16 peças para você ter na sua casa não tem desculpa está barato demais é a super oferta hoje do sabadão essa oferta merece a carimbada no preço baixo e mais um faqueiro tramontina vem, 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 vem de R$ 29,99 20 peças senhoras e senhores comprou o aparelho de jantar aí você vem aqui compra o faqueiro aqui de R$ 29,99 20 peças música de Natal é meu amigo está chegando esse aqui é o plus viu porque no próximo programa eu vou te dar dicas da economia dicas de decoração de Natal para você não perder a oportunidade de comprar de economizar compre, compre, compre compre, compre mas atenção muita atenção você que quer ganhar uma cesta dos produtos Nivea uma cesta com os produtos Nivea está na tela essa foto aí olha só que bacana é essa cesta viu envia agora mesmo a sua participação para o número do WhatsApp se você quer ganhar essa cesta envia para a gente quem sabe não é você que vai ganhar essa cesta hoje no A que Tem gostou? eu sei que você gostou variedade salmo 91 agora é o seguinte eu vou te dar uma dica para você que está precisando realizar o sonho da casa própria agora nesse exato momento para você realizar o seu sonho roda a vinheta agora vamos falar de realização de sonhos com estilo isso mesmo uma dica muito importante para você meu amigo que mora alugado para você que não aguenta mais você quer uma libertação eu sei que você quer e neste sábado eu tenho essa dica para você e toda a sua família sim entre e conheça o seu novo lá senhoras e senhores que maravilha e eu vou te dar essa dica importante hoje com ela com a Gra que é da Estilo Imob para falar um pouco mais dessa grande empresa desde sábado passado Gra a gente está dando esse recado para os nossos telespectadores você que está nos assistindo para você realizar o seu sonho comprar o seu apartamento o seu canto coisa boa tem o nosso canto muito bom não tem coisa melhor do que você sair do seu trabalho e saber que você tem um lugar para chegar para você chamar de lá estar com a sua família descansar curtir o final de semana com segurança com tranquilidade e é isso que a gente está fazendo hoje aqui nós estamos onde? nós estamos aqui no stand sim decorado produtos da Direcional que você representa também exatamente nós somos parceiras de venda da Direcional são poucas as imobiliárias que fazem essa parceria e nós somos uma delas então assim você pensou em Direcional pensa em Estilo pensou em Estilo pensa em Conquista Rubi que é o lançamento da Direcional agora um detalhe muito importante e olha quem está do meu lado ele, Giovanni que entende tudo e mais um pouco de morar bem não é isso? isso mesmo é Emerson qualidade de vida qualidade de vida pensou em Direcional e imagina sair do aluguel em grande estilo não é verdade? olha, a gente quer convidar você tem um QR Code aí aparecendo aponta teu celular para aí que você vai entrar já na conversa direta no WhatsApp com a Graciette toda a equipe lá do Estilo para você dar adeus ao aluguel nós temos aqui esse lançamento Conquista Rubi com entrada a partir de 999 Emerson não tem mais Deus do céu calma, calma, calma calma traz um suco de maracujá para mim como é que é essa história meu amigo? isso mesmo 999 passa lá até 3 vezes sem juros no cartão ou seja, não tem desculpa nenhuma para você dar adeus ao aluguel o que é legal quando você compra na planta é a facilidade de você planejar esse pagamento porque quando você vai comprar o imóvel pronto você tem que ter 20% 30% de entrada de uma vez só não tem o que fazer quando você compra na planta um lançamento além de você pagar mais barato você ainda consegue se planejar paga o restante em 48 vezes ou mais dependendo da condição e aí você consegue encaixar perfeitamente no seu orçamento então você paga tranquilamente até receber o imóvel e também tem outros produtos ah, tem o 999 no Rubi mas tem uma planta igualzinha a essa num produto um pouco mais barato você pagando 499 Emerson meu Deus do céu 500 reais 499 você já imaginou 499 tem desculpa Emerson não tem desculpa é mais caro você aproveitar o sábado num final de semana num restaurante você gasta quase isso meu amigo pelo amor de Deus chegou a hora de você realizar o seu sonho viu e paga no povo E aqui na Direcional a gente tem imóvel pra todo o público pra você que tá procurando um apartamento de 4 quartos temos as últimas unidades né lá do nosso Esplendore quando você pode dar 3 mil de entrada e financiar todo o restante já pensou? 3 mil de entrada no Esplendore apartamento 4 quartos no Dom Pedro só na Estilo hein vamos dar adeus ao aluguel com grande estilo não é não? Pelo amor de Deus coloca essas informações tem o nosso QR Code a conversa direta assim aproxima o teu celular aí pra esse quadradinho que está na tela pra você tirar todas as suas dúvidas porque meus convidados vou falar um negócio pra vocês custa muito caro você estar no aluguel muito caro porque você tá pagando algo que não é teu meu amigo aqui você tá todo mês você tá pagando algo você tá morando alugado tá né pois é é muito difícil porque no final das contas o dinheiro que você investiu o dinheiro que você pagou claro que você morou mas não volta então chegou a hora de você fazer um investimento e olha essa facilidade 499 reais tem FGTS pode ser usado não é Giovanni? sim com certeza aqui na direcional a gente consegue utilizar o teu FGTS como entrada total é isso mesmo a gente não tem aquela história ah eu tenho que dar tantos de entrada pra poder utilizar meu FGTS não se teu FGTS cobre 100% da tua entrada o resto é financiamento vem pra cá que aqui você realiza teu sonho maravilha vamos fazer o seguinte vamos se apaixonar eu sou apaixonado por esse decorado viu esse decorado é minha cara é lindo demais e também pode ser seu olha só essas imagens dá uma olhadinha aí tem o quarto tem o quarto do seu filho ou da sua filha tem um banheiro um ambiente completamente integrado e o que é mais importante Emerson além de você imagina você recebendo a tua família teus amigos e você poder conversar com todo mundo interagir com todo mundo nesse formato de planta você consegue interagir com todo mundo e sabe o que é melhor? a gente está no melhor momento de taxa de juros da história então você vai conseguir pagar uma parcela menor quando você reduz a taxa de juros são duas informações importantes que você tem que ter na cabeça primeiro que a tua parcela vai diminuir e segundo a renda exigida diminui também então a tua capacidade de pagamento fica muito melhor então o momento é perfeito é agora vamos dar adeus ao aluguel essa oportunidade que você tem essa dica que você tem hoje sábado é uma dica importante para o seu futuro para os seus sonhos realização sabe é muito bom você ter o seu canto ter a sua casa ter o seu apartamento não só aquele desejo de você ter aquilo que é seu mas também você pagar um preço inacreditável eu estou aqui ainda tentando captar essa informação 499 499 coloca na tela esse preço 3 mil de entrada num de 4 quartos qual é a desculpa agora? não tem agora aponta teu celular aí para falar agora mesmo aqui com a equipe da Estilo agenda com teu corretor para você dar adeus aluguel hoje e outro detalhe também você que está me assistindo agora e você tem guardado quer investimento melhor investimento é esse com certeza como eu falei é hora de sair do aluguel com muito estilo é hora de investir com estilo e estilo nós temos olha que apartamento estiloso tem apartamento mais estiloso que esse? não existe estile-se pronto obrigado viu Gra? oportunidade sempre a Gra quando aparece ela vem com essa cor cor da esperança cor do ouro da riqueza cor da realização de sonhos é com ela é com ela a realização é isso mesmo estaremos aqui todos os sábados olha QR Code está na tela hoje é a oportunidade que você tem vem cá chega mais hoje é a oportunidade de você realizar o seu sonho vamos fazer o seguinte vamos passear passeia aí com essas imagens daqui que apartamento lindo você gostou eu sei que você gostou o QR Code está na tela eu estou ao lado do Giovanni e a Gra e hoje nós fizemos esse convite muito especial para você não perder a oportunidade hoje é sábado maravilhoso sábado entre em contato com a gente para você realizar o seu sonho é isso? é isso mesmo estilo imóvel um imóvel para cada estilo pronto um grande abraço intervalo comercial daqui a pouco eu volto penso que acabou claro que não tenho mais dicas de ofertas promoções para você vai sair daqui claro que não aqui tem volta já e aí e aí Obrigado.